Fala galera, estamos aqui para o nosso nono vlog, e vocês não vão acreditar. O pessoal da GPX, que é o simulador, eles me chamaram pra vir dar uma volta e trazer meu capacete e ver como que é. Falaram que é melhor do que o meu. Falaram que tem aquelas telas gigantescas assim, sabe? Ei, Robert. Lucas, como é você? Bem, e você? Bem, e você? Bem-vindo ao GPX Lab, bem-vindo. Obrigado, mano. Um bom lugar, Ferrari. Aqueles caras amam caras. Tudo bem? Bem, bem. Você? Muito bem, bem-vindo. Você está preparando o mesmo? É uma boa equipe, não é? Muito bem, você me diz. Ele falou que é bom esse motor, gente. Olha isso. Olha isso, que lugar legal. Olha. O que é isso? Qual carro é esse? Esse é o nosso sim. Então, esse é um carro de Nissan Martin GT3. É nosso tomate. É nosso tomate original. Cortado no meio. Olha lá, as luzes. Olha lá, as luzes. É, agora acho que ficou melhor do que o meu mesmo, viu gente? É muito parecido a um carro real. Olha os pedais. Real pedal box, real steering wheel. Então... Os pedais de carro de corrida mesmo, o volante. Olha o tamanho dessa tela aqui. Full screen, com três projetores ali. Três projetores. É, o negócio é cabuloso. Muito legal, mano. Muito legal. É legal, mano. E aqui nós temos todos os computadores com os dados e toda aquela telemetria. Aqui. Aqui, tem a data. Dá pra gente anotar aqui. Ver o que tá acontecendo. Ele fica me assistindo. A rádio. Tem rádio pra falar com a gente dentro do carro. Então... Eu vou falar com você. Eu vou te dar um pouco de feedback. Muito legal. Gente, ele falou pra mim que correu junto comigo de Fórmula 3. Você raste comigo na Fórmula 3? Sim, Fórmula 3. Brasil Open, 2012. 2012. Ele correu comigo em 2012. Muito legal. Quais anos você é? Eu tenho 30 agora. Eu tenho 26. Nós ficamos velhos. O cara vem 30 anos. Meu cabelo. Oh, mano. O tempo voa. O tempo voa. É, é, é. É, é. O tempo voa, gente. A gente vai dar uma volta aqui. A gente vai colocar Interlacs pra me conhecer, né? Só que conhecer o Simulador, na verdade. E aí, vocês vão assistir um pouco, hein. Valeu. O negócio aqui é... Cinto de visão. Tem que fazer... Tem que fazer um cinto desse pra mim, né? Não. Ó. Tem um rádio. Falar com ele. Ó, a porta. Tá uma partinha, uma partinha. Deixa eu ver se consigo mostrar pra você. Vai lá. Radio check. Rádio check. Rádio check. Rádio check. Rádio check. Rádio check. él Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, então, como eu falei pra vocês, que eu comparar meu simulador com o que vocês viram aí. Ah, já tô no Brasil. Eu quero mostrar meu simulador pra vocês. Olha isso, olha isso. Olha que máquina irada que eu ganhei da Alfa PC. Olha isso, mano, espera aí. Olha isso. Agora eu tenho que ligar lá na energia. Olha que máquina. Olha que máquina, cabulosa. Ó, ó. Fala aí. Pode ficar dois da Banzai. Olha esse pedalzinho aqui. Um dinheiro que fez pra mim. Então, tá aí. Meu pedal e meu PC. Pra quem gosta de tela, três telas curvas. Olha isso. Três telinhas curvas. Da LG. Parceria com a Kabum que a gente fez, maravilhosa. São 34 polegadas. E claro, não podia faltar aquele Razerzinho, né? Olha lá. Teclandinho, mouse. Uma das coisas mais importantes do simulador. Claro, o volante. Que é um volante bem legal. Parece o volante da GP2, G3. As categorias de acesso à Fórmula 1. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, opa. Ó, tem... Tem clipe rápido pra colocar o volante. Olha que volantinho irado. Tem vários botões. Dá pra você mexer no freio. O ajuste do freio aqui. Dá pra você colocar o botão de acesso do box. Pitch limit. Dá pra você falar no rádio com o engenheiro. Então, isso aqui. É o meu simulador, galera. É um baita simulador. Eu gosto bastante. A Alpha PC já já vai lançar esse computador aí pra vender. E vai ter gente comprando. E eu quero ver galera comprando esse computador. São duas placas GTX. Que a gente fez em parceria com a NVIDIA também. Duas placas GTX 1070. Ela é top. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu jogando o iRacing de Lamborghini em Interlagos. Igual foi lá. Pra gente fazer a comparação aí. Qual que foi mais rápido. Como que foi e tudo, né? Então é isso aí. Então galera, eu fui ver aqui. E eu não tenho o carro Lamborghini. Eu vou poder testar de AMG GT3. Que é um carro maravilhoso. E vou colocar aqui o autódromo de Interlagos. Que é o José Carlos Pass. Que é o mesmo autódromo que a gente andou lá em Miami. Então, só vou acabar o update aqui que tá fazendo já. E a gente vai treinar Interlagos. Pra gente comparar aí. O que a gente acha do volante. O volante, comparando esse sim steering. Que é o nome desse volante. Com o volante de lá. É bem igual. Só muda bastante o freio. E aquela carenagem toda. Que parece que você tá dentro do carro. Que fica bem legal. Que aqui em casa, acho que não dá pra fazer isso. Então a minha mãe vai ficar louca comigo. Mas, quem sabe no futuro, né? Então tá. Daqui a pouco, eu vou colocar aqui. Pra filmar daqui de cima. Pra vocês verem. Eu dando uma voltinha em Interlagos. E vocês falam qual o filmador que vocês gostaram mais. Beleza? Aí está, galera. O nosso carrinho, ó. Não é uma Lamborghini, mas é uma Mercedes com o meu layout. Então tá mais top ainda, ó. Tudo pronto. Entendeu? Olha lá, o meu banquinho, ó. Tudo estilizado. Tudo feitinho. Com carinho. Ó, fonezinho da Razer. Então é isso. Bora. Será que não? Deixa eu ver aqui. Será que tá tudo certo aqui? Aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então galera, como o vídeo cortou no meio Eu vou ter que continuar E agora Vou fazer uma volta mais rápida ainda Do que eu tava fazendo antes, não é não? Então vamos lá de novo Mercedezinha é rápida, hein? Acho que eu virei mais rápido do que o Mercedes que eu tô dando Ó Dá pra vocês virem o carro, ó Ó, que legal É isso Que top, ó Reserzinha Cimed, CVC Carrinho igual da Stock Car Ó, ó Um Varma, Wanda Os patrocinadores e uma Mercedes Imagina Tinha que ser no Brasil, né? Imagina a coisa de GT3 aqui no Brasil Irada Então é isso aí O que vocês acharam desse simulador? Hein? Deixa seu comentário aí Veja se gostou Fala Comenta Então é isso aí Tinta Tinta Tinta